Olá, começando um novo vlog aqui no canal. Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. Eu já quero começar esse vlog com um produtinho que vocês estão esperando muito. Vem comigo! Já tava indo gravar lá fora pra ficar diferente, mas o tempo essa semana, gente, tá muito louco. Sabe aquele tempo que quase não aparece sol? Praticamente choveu todos os dias. E aí quando para de chover, como hoje, fica nublado. Agora tá aparecendo um solzinho, mas na hora que eu tentei gravar lá fora já não tinha. Tá complicado. Mas mesmo nesse tempo maluco, o nosso vlog Vida Real tá de pé. E eu quero começar, ó, aplicando com vocês o novo Nivea Sun Controle de Oleosidade. Que é o novo filtro da Nivea com FPS 50. Vocês viram no vlog passado que eu comprei, só que eu não abri, não testei ainda. Quero testar agora com vocês. Essa é a embalagem. Desde que eu mostrei esse produto no vlog, eu tenho recebido muitas mensagens. Se, se, faz resenha do novo Nivea logo. Só que vocês sabem que resenha eu não faço assim que eu abro o produto. O que nós vamos fazer hoje é um teste de primeiras impressões. Eu vou aplicar pela primeira vez na minha pele. Vocês vão ver como a pele vai ficar. Se a pele vai ficar brilhosa, se não vai ficar. E aí sim, a partir de hoje, a partir desse primeiro teste, eu vou incluir esse protetor na minha rotina. E vou observar, vou testar pra dar... Que bicho é esse, gente? Vocês escutaram? Eu acho que é um gavião. Até encasguei. Mas aí... Meu Deus. Morar no interior tem essas coisas. Eu sou muito medrosa pra morar no interior. Oi! O medo de entrar é que eu tô com a janela bem aberta. E tem muita árvore aqui na frente. Mas aí sim, eu vou começar a observar esse produto, testar direitinho. E depois que tiver assim quase no fim, eu faço resenha oficial pra vocês. Mas o que temos pra hoje são as primeiras impressões. Que certamente pode ajudar, sim, você que quer saber se ele deixa a pele sequinha, deixa a pele brilhosa. Isso dá pra saber no primeiro dia. Não vem lacrado. Achei que vinha com aquele... Alumínio, né? Vamos ver. Já tô com o rosto limpo e hidratado. Colocar uma faixinha aqui pra não sujar meu cabelo, porque eu vou sair. Ah, outra coisa que eu quero falar com vocês é que no vlog passado, eu disse que iria fazer, essa semana, a resenha do filtro Purify da Vichy. Porém, gente, com esse tempo chuvoso, eu não consegui fazer. Eu precisava gravar alguns takes de testes com ele no sol. E sol tá sendo coisa rara. Tô até assustada hoje que apareceu um solzinho aí. Mas essa semana tá sim, chuva. Chuva direto. Se você mora no sudeste, possivelmente tá passando o mesmo que eu. Dias e dias de chuva. Mas eu creio, né? Que alguma hora vai ter que parar essa chuva. E aí, se Deus quiser, semana que vem eu faço a resenha completinha do filtro Purify da Vichy. Mas hoje começamos esse teste aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui na mão primeiro, que eu quero ver textura. Tem um cheiro que lembra bastante o filtro solar corporal da Nivea. Aquele da embalagem azul. Lembra bastante. Ó. Ele não é tão grosso, né? Tem uma textura gel creme. Lembrando que esse protetor solar promete efeito mate. Tá escrito aqui na embalagem, ó. Efeito mate e controle da oleosidade. Então, quando eu testar pra fazer a resenha, certamente eu vou observar se ele tem efeito mate. Se ajuda, né? A controlar a oleosidade. Tudo será observado. Fácil de espalhar. Tô achando essa imagem escura. Super fácil de espalhar. Gostei já da espalhabilidade, ó. Tão vendo? Tão vendo? Muita gente pergunta, ah, o filtro solar arde o olho, não arde? Isso de fazer arder o olho é algo muito mais pessoal, de sensibilidade de cada olho. Tem filtro que não arde meu olho. Mas eu recebo comentários de várias pessoas que sentiram que ardeu, né? Até hoje, o único filtro solar que eu achei que ardeu os meus olhos foi aquele cenoura e bronze. De todos que eu testei. Isso porque cada olho tem uma sensibilidade. Então, não adianta perguntar pra mim se o filtro arde ou não. Por quê? O que não ardeu pra mim pode arder pra você. E também é muito importante passar protetor nessa região, olha. Porque é uma pele que se você não passar, vai ficar exposto à radiação solar. A não ser que você tenha os olhos muito sensíveis, aí no caso, você tem que procurar um médico e ele vai te indicar outros meios, né? De repente, óculos de sol com filtro UV. Mas o normal é passar sim. Porque o que adianta tá tudo aqui protegido e a radiação vem aqui e bate aqui, né? Passar no pescoço, mas no braço eu vou passar o filtro solar corporal. Tá bom? Ó, falei que eu ia sujar. Como eu tô gravando pra vocês, é uma outra realidade, né? Mas o normal é passar filtro solar no colo, braço, tudo sem roupa. Eu aplico o filtro solar, espero dar uma secadinha e coloco minha roupa. Mas aqui, no caso, isso não é possível, né? Porque temos que estar vestidos para gravar. Ah, uma coisa legal também, eu vi muitos de vocês querendo que eu volte com o Diário da Pele Oleosa. Vou voltar sim, certamente em dezembro, janeiro, né? Que são as épocas mais quentes. Aí o plano é ter dois vlogs, né? Ter o Diário da Pele Oleosa, continuar com o vlog Vida Real. Então, tenho planos, pedindo a Deus pra abençoar, pra que tudo dê certo. Mas fiquem tranquilos que o Diário da Pele Oleosa agora no verão, dezembro, janeiro, vai voltar sim. E a diferença do Diário... Ah, entrou um passarinho aqui. Viu, gente? Entrou um... Acho que era um beija-flor. Ai, cruz, credo. Ufa, assustei demais. Recuperei. Veio assim, ó. Entrou pela porta ali e saiu pela janela. E é isso, ó. Assim que aplica... Olha, mudei aqui. Então, o acabamento imediato, olha, não é mate, não. Tá vendo? É um acabamento glow. Já não era o esperado pra um filtro mate, né? Um filtro pra pele oleosa. Mas eu vou dar um tempinho aqui, vou organizar as coisas que eu tenho que levar lá pro centro da cidade, arrumar minha bolsa. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês antes de fazer a maquiagem. Tipo, daqui uns 15, 20 minutos. Mas assim que eu aplica, ó. Eu não tô sentindo a pele pesada. Tem aquele cheirozinho de filtro solar, né? Que te lembra que você passou o filtro solar. Mas... Não tô vendo um acabamento mate sequinho, não. Não tá ruim. Não tô achando ruim, não. Mas não é o esperado pra um filtro com proposta, né? De matificação. Mas vamos observar. Esses dias eu preciso dar uma geral nesse quarto. Tá dando vergonha. Mas é a falta de tempo. Eu tenho que ficar gravando, editando. Já aguardei o que eu podia guardar. Uns 15, 20 minutos. Agora eu realmente preciso me maquiar pra sair. E ó... A pele tá brilhosinha, né? E tá abafado o tempo. Então já dei aquela suadinha. Então vamos finalizar aqui as primeiras impressões. Fácil de espalhar. Gostei da espalhabilidade. É... Não deixa a pele imediatamente... Ui... Após aplicação a pele não fica mate, mate. Opaca, né? Tipo um filtro da vida. É... A pele vocês viram que finalizou aquela hora que eu apliquei com o glow. É... Parecia um filtro solar pra todos os tipos de pele. É... Se ele vai ajudar a controlar a oleosidade, só testando, né? Por mais tempo, que é o que eu vou fazer antes da resenha. Eu vou testar por mais tempo. Outra coisa. Passou um tempinho após aplicar, em um dia abafado como hoje, aquele brilho vai acentuando. Então ele... Brilha. Não é um filtro que eu gostaria de usar se eu quisesse a minha pele muito mate. Mas agora eu vou fazer a maquiagem. Essas são as primeiras impressões do novo filtro solar da Nivea. E fique aí que esse vlog tem muita coisa boa pra você. Gente, eu tô chocada como as promoções pré-Black Friday estão boas. Eu creio que nos próximos dias vão ter mais promoções. Quem acompanha o Dúvidas de Beleza no Instagram já tá aproveitando as ofertas da pré-Black Friday. Assim que eu vejo uma promoção boa. Essa semana teve Neutrodina Hydro Boost por um preço muito bom. Eu postei a promoção lá no Story com o site da farmácia. Teve outra promoção pré-Black Friday muito boa, que foi do Serum Alcetive da Avene. Também postei lá no Stories. Esse tipo de dica só dá pra dar no Instagram, né? Que é algo imediato. Então não perca tempo. Tá aqui na tela pra vocês. Mas siga o Dúvidas de Beleza no Instagram. Nosso Instagram é arroba sirlainemendes. Já tô aqui na pracinha, prontinha pra ir pro centro. Hoje eu vou caminhando. Não tá fresquinho, mas pelo menos agora não tem sol. Então eu vou caminhando, apreciando a vista. E lá eu acho que eu vou dar uma passadinha na farmácia pra comprar um remédio. Hoje eu não vou comprar coisas de pele. Mas aí se tiver alguma promoção pré-Black Friday, eu aproveito e mostro pra vocês. Bora lá! Já tô aqui no centro. A primeira coisa que eu fui fazer é buscar meu secador no conserto. A minha vinda hoje tem tudo a ver com o meu cabelo. Vim buscar o secador. Agora preciso comprar uma tinta. Tudo pra cuidar do meu cabelo. É a pele, ó. Eu andei, vim a pele. Não tá uma pele mate, né? Tá aquela pele assim mais glow. Tá mantendo aquele mesmo glow da hora da aplicação, né? A pele ficou assim mais brilhosinha. Vamos ver se eu paro ali pra comer alguma coisa antes de ir. Acho que eu vou procurar minha tinta na farmácia. Vamos ver onde tá com preço melhor. Se eu não for na farmácia, nas lojas americanas. E essa rua aqui é uma parte do centro histórico da cidade. Tem, ó. Esses casarões antigos. Placas com o poema de Drummond. Mas eu acho que eu vou passar ali pra comer alguma coisa. Acho que vai ser pão de queijo de novo. Ou então samba, hein? Vou pensar. Passei aqui na farmácia. Eu tô na Drogazil pra ver se já tem alguma promoção de Black Friday. Já ir olhando alguns produtinhos pra dar dica pra vocês. Pelo que eu tô vendo aqui na loja, vai ser mesmo no dia. Tem algumas coisas? Eu vou virar a câmera, peraí. Tem muito desconto pelo app. Ou então você pode comprar no site, retirar na loja. Aproveitar as promoções que estão no site. Olha o Biori. Agora tem dois tipos, olha. A promoção aqui é na Avene e Aquitine. Dá pra comprar dois produtos com 20% de desconto. Ah, e já era uma boa opção pra quem queria esse tônico, né? Que eu testei e gostei bastante. Olha o nível aí, ó. O protetor que eu estou testando hoje, né? Se você não recebeu notificação ou não viu, né? Temos resenha do Rebitalift e Alurônico Noturno. Quando esse vlog for ao ar, a resenha já vai estar no canal. Então se o YouTube não te notificou, dá uma olhadinha na seção de vídeos do canal porque essa resenha tá lá, bem completinha. Querendo achar... Querendo achar... Vamos espelho que vai correr bem. Procurando a minha tia... É, aqui não tem a minha cor. Do nada começou a chover. Levei aqui uns pinguinhos. Dei aquela corredinha básica pra escapar da chuva. Quero mostrar pra vocês mais a atualização dessa pele com o filtro da Nivea. A pele continua com o acabamento blow-up. Esse tempo é doido, né? Do nada chove. A gente tem que andar com a sombrinha o tempo todo. Se preparar pra molhar. Essa é a minha cor de tinta. E eu preciso de duas caixinhas pra minha quantidade de cabelo. Cheguei em casa, já tô aqui, ó. Estreando meu balde de pipocas. E aí, essa é a pele, ó. Essa é a última atualização que eu tenho pra vocês desse teste de primeiras impressões. Uma coisa legal que eu reparei é que a pele não fica grudenta e nem pesada. Tá com brilho? Tá. Mas a pele tá fresquinha. Nós vimos na pele limpa, antes de passar a maquiagem, que o acabamento dele não é mate. Ele por baixo da maquiagem não ajuda a pele a ficar mate, não. Mas agora eu sigo testando, né? E aí, depois, quando eu acabar de testar, faço a resenha pra vocês. Me contem aqui o que vocês acharam dessas primeiras impressões. Vou comer minha pipoquinha aqui. Tô de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.